Oi pessoal, hoje a gente vai falar toque da cara de novo, três, dois, dois, e quem é essa que tá do lado? Ninguém conhece, né? Grazi, tá preparada pra levar a torre? Não, e vocês ali? Vamos lá, quem é que vai começar das duas? Tu? É. Então tá, vamos lá, né? Vamos rodar? Dois. Ih, vocês sabem, eu já não tô mesmo. Vai Grazi. Ai Deus. Roda devagar, hein? Já. 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 Olha como ficou meu rosto. Eu sou duro. Eu que lindo. Agora é a vez de Sara. Opa, eu acho que Sara tá com sono. Já começou bem. Deixa eu girar. Deixa eu girar. Vai Sara, gira pra você ver. Peraí, gira. Cinco já. Ih, vai levar a tortada. Já colocou o creme. Chantilly, né? O chantilly. Vai Sara. Na frente. Um. Dois. Peraí, peraí. Cremo. Três. Quatro. Cinco. Eita. Sara tá com sorte. Agora é a vez de Grazi. Gira aí Grazi. Cinco. Não, dois. Aqui, ó. Vamos ver, gente. Dois. Tá no meio. É o melhor girar do. Três. Prende agora com três. Ai. Quer ver? Olha, Zorinha que levantou. Um. Agora é a vez de Sara de novo. Tá. Dois a um pra Sara. Parabéns, Sara. Gira, tu levantou. Coloca muito. Não é isso. Vai ficar bem seguradinho. Pode regerar pra você? Quanto, quanto, quanto? Cinco. Ui. Tem gente que me leva a tortada. Pra frente. Um. Peraí. Tá passando a cair. Dois. Três. Quatro. 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 E aí! E aí, a língua uma! Gira aí! 4 8 2 1 2 3 2 Ai, que sorte! Caiu! Vai, Sara! Gira! Ai, na minha vez! Ih, Sara! Será que vai levar de novo? 2 2 Gira de novo, Sara! Ela botou o negocinho pra baixo Ela mexeu sem querer Vai, Sara! Gira de novo a cabeça 3 Vai! Devagar, pai! Devagar! Pra frente! Pra frente! 1 2, peraí! 3 Eita, Grazi! É só 3! Tu girou 4! Que sorte! Ganhei! Ai, gente! Posso fazer 2, pelo menos? Não! Não! Não, não! O dinheiro de novo tá no meio! Sim! A gente tá derretendo o negócio! Boa sorte! Obrigada! A voz é, gente! Tchau! 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 É da minha vez. Não é pra limpar o olho não, é só o olho mesmo. Sim, pai. Ai, meu Deus, só de preciso, né? Sim, gente. Vai, 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 vai. Devagar, pai. Já. Vai, pai. Um. Dois. 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 Ai, Deus do céu. Me adorou. Vamos ver a cara dela. É a Marçalinha, ó. É uma foto. Que coisa linda. A gente só tá levando na testa ela. Oh, mano. Opa, Sara. Na boca. Eita, coisa linda. Melo ela também, Sara. Melo. Melo. Ah, também ela tá toda melada. Toda meladinha. Eita, quem é que vai levar essa torta gigante? Ixi. Não. Eu não, Jesus. Vai, Granada. Gira. Espera aí. Ai, meu Deus. Que azar, Deus. Agora também dá os arroz aqui, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois. Três. Pera aí, vai cair. Quatro. Ai, caçou. Sara, tua amiz. Eu acho que vai ser tudo em novo, Sara. Vai, minha vez. Gira. Dá aflição, meu Deus. Duas vezes só. Ai, eu tenho certeza. Mas só duas, menina. Se não for, tu vai ser graça com sereira. Vai, Sara. Eu vou ganhar. Duas vezes só, hein? Não, vai. Espera aí, café. Eita. Eita. Agora ficou feio. Iiii. Essa vai ser. Essa. Essa. Quem perder. Ai, Deus, Deus. Eu quero perder. Eu quero perder. Só que essa vai ser diferente. Ui. Vamos ver quem é que vai ter. Vamos ver quem é que vai ter. Vai ter a falta de soque mesmo, sabe? Cada um vai gerar uma vez. Ai, meu Deus. Primeiro graça, né? Que a outra foi Sara. Só uma vez. Vai, Sara. Só uma vez. Só uma vez. Não precisa ensinar, não. Vai. Só uma vez. Só uma vez. Cuidado pra não derrubar, hein? Ui. Vai, só uma vez. Só uma vez. Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Agora é minha vez. Vai, cara. Tô com essa tortona, hein? Gente, a tortona já tá até derretendo. Só uma vez, hein Sara. Uma. Isso. Ai, eu tô com uma. Vai ser graça. Tô com um presente mesmo aqui. Será? Ai, Jesus! Sara, uma vez, hein. Pra frente Cinco vezes já É agora É agora Seis Vai, Sara Pra frente Quem é que vai levar? Será que é tua agora, Graça? Não Peraí, deixa eu ajeitar aqui Ei, meu Deus Sara Vai, Sara Pra frente, Sarinha Não, Sarinha, pra frente Assim, ó A mão tá escorregando também Gira pra ela Ó, vai, bota o rostinho Bota o rostinho Nossa, bem, foi oito vezes que vai levar Eita, tá comendo Se vocês gostaram do vídeo Dê um gostei E se inscreva no canal da Sara Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto